Um homem de 55 anos morreu depois de uma batida entre um carro e uma carreta no distrito de Era Nova, em Alpercata. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima é Enio Fernandes Dias. O corpo de bombeiros retirou o corpo de Enio, que ficou preso às ferragens. Além dos militares, equipes da perícia da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal também compareceram no local do acidente.